Música Vai John, vai, 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 desce do bagulho, parceiro Tá armado, parceiro, coloca a fita Nem revista, nem revista, só vão Só libera o bagulho, já era Tem cara de polícia esse coisão aí Vai Motovlog, sai andando Mete marcha, vai, vai Boa, boa minha quadrilha, começando mais um videozão aqui em Sano no meu canal Já chega deixando o like, se inscreve aí família Dá atenção pra nós, tamo rumo a mil inscritos aí quadrilha Tá ligado, vamos de marcha, fio Tá, o Caio aí, dá um salvinho, Caio Eu te abraço, meu rapaziada Os parceiros ali já vai trobar os parceiros Ah, pode te abraço, parceiro O canal do Caio vai ter na descrição aí quadrilha, vamos de marcha Dá um salvinho, meus parceiros Ô, boa pra nós, rapaziada Vamos de marcha Aqui, nós aqui atrás Vamos grudar alguma, parceiro Cadê os caras? Aquela ali atrás ali, filho Ou se os caras quer vir roubar nós Ou se os caras aí, os caras aí Vixe, anda, anda Mete marcha Para aqui, para aqui Não, não, não O cara tá focando os moleques O que os caras focando vocês? Vocês deu voz? Deu voz, o cara deu Nós não O cara deu voz de vocês, então Vamos focar quando ele sair dali, cuzão Eu não, acho que eu tô te vendo aqui E o Fofão, morreu? Morreu Cara, o que aconteceu, cuzão? Futei, cuzão Desacerto Para a moto aqui Os caras pvvplay, parceiro Para a moto, tô aqui atrás Onde você tá? Aqui atrás É você, DS1000? É Ixi, vamos pro trecho Ixi, mano Vim para pegar ele, povão Vim para catar ele Vamos pro trecho Marcha Apaga o bagulho aí Marcha Ei, parceiro Deito, vai Deixa o bagulho, vai Comédia do caralho Deito, é sem pulso Pega 1200 Nem inventa Só pega a moto É, né Pegava, pegava, pegava Pá, esses bagulho aí vem polícia, cuzão Desacerto Ó, tem uma matinha ali, encosta Nossa, bate de frente Mete em marcha, quadrilha Cadê você? Eu aqui Pré de você, irmão Quando ela tá bugada pra mim Tá ligado? Quando ela só tá na lenta Tô ligado, cuzão É foda, desacerto Tamo de imagem Sai Voa aí Ferro velho ali, liga Nos fundo Aqui, ó Ixi, ó aqui Ó aqui o que tem pra nós Uma Porsche e uma tutu Vamos tomar, vamos tomar Tira Ixi, é, cuzão Uma Porsche Ah, já é nossa, fio É nossa, cuzão CB, CB, CB 300? Aí, já Vamos levar pra outro lugar Esses bagulho aqui, ó Vamos deixar aqui no fundo Aqui, ó Atrás aqui pro fundo Aqui já Nossa, estourando, cuzão No papo Aqui mesmo, ó Nossa, os donos nem vai saber Tomamos a mata dos caras Cara Estourando, irmão Pega esse mil Você tá trancado Vou passar a missa Passa aí Nossa, velho Te abraço, caralho Já leva esse mil lá pra trás Vou pegar esse mil aqui Sua aqui, velho Pra deixar esse mil Tá na... Tá na nossa, né Seu Gustavo Cê é louco Vamos demais Caralho, mano Tomara que os caras... Ela é o Cabriolet Essa daí, né Não, é Porsche Porsche branca A Boxster Ah, Boxster Mas suave Tá na nossa também, fio Aí, essa aí É aquela que o... Renato Garcia tinha, né Tá na nossa já, aí, ó Demais Botei lá atrás Dejeitão, quadrilha Porscheizada, fio Nem queria Cadê? Onde você deixou a Tutu? Tá aqui, aqui Ali atrás, aqui atrás Deixar a Porsche aqui, ó Dequeque, cê sabe Deixar a Tutu aí também, ó R1200 Vamos de marcha, meu mano Não Eu quero aquela O protocolo Panamericana Nossa Joga no neutro e vem cá no canteiro Olha o pezinho Já vai que tá amanhecendo, hein É, fio Já vai que tá amanhecendo De marcha, gol Perde da ativista, não Não vai porra a mata, fio De marcha, não é, meu parceiro? Tô atrás, tô atrás Mano, eu não quis se render Fala, irmão Procedimento Cê sabe, né? Cê viu? O protocolo é um só, fio Não é, mata Passa pra você, não Passa, não Tô ligado, cusão Subi de motô cheio Calma aí, calma aí, calma aí Para aqui, para aqui, para aqui Família Tá ficando sem gasosa aqui Gasosa? É, vamos voltar ali O que aconteceu? Tá sem gasolina ele Sem gasolina É isso Vamos lá no posto, rapidão Chapô, né? Tava do lado do posto, velho Eu nem vi Começou a falhar agora Fala, tem um postinho ali De que que é Vamos demais, fio Tu, tu, Porsche RM200 Na nossa, já, louco Abastece aí Abastece rápido, parceiro Oxe, deitou Deitou Vai, desce do bagulho Vai, desce, desce Vai, 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 vai Desce, desce Vai, 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 vai Abastece aí, Gu Desceu, desceu Acabou abastece aqui Estou ficando sem imune Nós desce, é para descer, fio Tem essa não, louco Nem sei, viado Combado do caralho Deu sorte, fio O Porsche zona ali atrás Porsche zona, fio Onde, mano? Ah, não, não é Porsche Espera o Gu, espera o Gu Tá abastecendo, tá só Tô abastecendo aqui Tão voltando Não, nós vai pegar Eu não sei se sentou na viada Aqui, mano Já era, esquece, nossa Nós ia tomar F800 ali Os bicos logo Acelerou o bagulho Era para eu ter dropado Eu pensei que Eu pensei que vocês trouxeram a F8 Aqui não Ainda vai na caça Ainda É, afinal, vai trazer vários Tá bom, tá bom, Gu Não consegue parar É galão Consegue fazer o bug Não consegue parar não É galão, pô É galão As ideias dele Relaxa, relaxa Tá acabando, tá acabando Abastecendo ali demora muito As ideias dele Um posto na sua frente Fazendo galão, cara Não, é porque ele demora muito O que você tá fazendo? Ah, vai pegar um galão Eu vou pegar um galão também Vai que não precisa, né Vamos aí que é na Cinco horas já, fio Vamos aí, vamos aí Oxi, pode parar Que nós leva umas três, duas, hein Vai pegar agora, velho Vai pegar a fara Agora vai enxergar, mata Trombar é mixa Trombar no chão é mixa, filho Agora é chaves, né Deixa eu dar um pulinho na munição, né Passar por aqui já, né Só pra pá Já equipa a arma de novo aí Vai nem precisa parar Nossa, deitou É, cuzão, eu tô marcando Uma aqui na munição R1200 Um cara sozinho R1200 na munição Tá, mumu? É, peraí, perdi, perdi Encosta, encosta, encosta Tá aqui atrás de... Nossa, dá em voz nesse bico aí, ó Fala aqui, ó, aqui, ó Vem, vem, vem Vai, João, vai, vai, vai Desce do bagulho, parceiro Desce, desce, desce Tá armado, parceiro? Qual a fita? Nem revista, nem revista, nem revista, só vamos Só libera o bagulho, já era Tem cara de polícia esse coisão aí, hein? Vai, motovlog, sai dano Vai, já gruda isso daí Não, 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 só vamos Pô, né, já vai bate e volta Grudar outras, entendeu? Nossa, tá bugado pra mim, parça O barulho delas, parece mó áudio Normal, cuzão Acho que eles estavam com o som na mente, tá ligado? É, né? Tá ligado, vamos de... Tá, pô Sempre voa nessa lombada, né? Sempre Ei, cuzão, toma cuidado Que vai que os bicos tá aqui procurando os bagulhos Já corta aqui, ó Ó, pode estar aqui ainda as motos, pá Os bagulhos, joga aqui, ó É o trampo, né, cuzão? Joga de que que, nem corta, nem corta Vai que os manos tá aqui Vamos aí, vamos tomar mais, fio É o draco, fio Nós faz acontecer, caralho É o trampo, fio, né? Ainda não é tomar a mata... Ixi, ó, a matinha boa aqui também Eu nunca vi não, hein, cuzão Tá, pô Também não, nunca vim pra esses lados aqui, não No posto, vou radiar Vai radiar, fio Apura pra nós, pás Nossa, deitou sem sono Muita gente, muita gente, mano Sai, ali, fio É fute 50 Vai, verme Nossa, travou Desce Pô, 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 cá Já dei voz Desce, desce Vai pra Conce? Vai pra Conce? Vou mesmo, vou Conce o caralho, garoto Deixa o da 07 sair Deixa o da 07 sair, ele vai deitar Ele vai deitar sem sono agora Vai, tio, vai, vai Vai, desceu Nossa, vai Vai, vai subir por aqui, ó Pela garagem, parça Dá pra pôr cá, cara Mas ele deu voz Aqui é a zona safe Aqui é a zona safe Nem dá, né? Ele tá de pane, viado Nas curvas, né? Pega ele Tá pegando ele, não Pra assistir Vai, ele achando que vai dar fuga de nós Aí, agora cê mata, cara Cadê? Achapei Vai sentir o garagem aqui Para o bagulho, maluco Vai, corre pra garagem, fio Para o bagulho Vai, João Vai, aceita a revista, tuta Tá moscando, tá tentando contar sua vida, maluco Mônico, você, maluco Dá o kit aí, fio Passa kit aí, Caio Passa kit aí Vai, vou passar aqui, Caio Vai, maluco Você tá armado, parceiro? Qual capítulo? Não tô, irmão Não tô, não, tô, não O que que cê tem que tomar correntão? O que que cê tá correndo de nós? Vai, ô, só arrombado Cê foder, vai, ô Pau no cu do caralho Vai, João Toma tudo que ele tem, Caio Aceita o bagulho Vai, filho Cê foder, vai, ô É, parceiro Não vai querer roubar Nossa, cozão Que bagulho Tem amor à vida Já vai também, fio Já vai Não tem amor à vida, cuzão Ixi Tô passando, irmão Vou ficar em cima dela Já, já viu, já? Já vi, já vi Tem nada não, cuzão Nossa, cuzão As ideias do cara, velho Boca aberta do caralho Tem que ficar morto, né? Ô, Caio Vamos deixar essa daí Só no matinho ali E vamos trechar, cuzão 7h30, dá tempo ainda Vamos, vamos Não passou o kit pra mim, não, parceiro Você errou o kit, velho Não, errei não Passou Acho que passou na moto, cuzão Tô passando aqui já Tá suado? Tô passando aqui já Nem dá tempo mais roubar, eu acho 7h40 Vamos ver na missa Ver se não é trampa Então, aqui, ó KTM Duca ali atrás Ele já, ó Esperando nós Ô, fio Já vai voltar 5 segundos, ok Tá olho de águia, hein Olho de águia Olho de águia Ó aqui, ó Já vem aqui, fio Tá, vamos Cadê? Aqui em cima, louco Ixi, ó o Gu Quase não sobe Ah, rapaz É piloto Piloto Essa moto tá andando, hein Cuzão, tá, porra É, o bagulho é guete É CBR1000, né Não, acho que Não, acho que é 150 É a cara de camara Essa daí Ah, porra Os cara pucou até eu Junto, fio Vai, caralho Quem tá em nós, fio Desculpa A nossa intensidade Faz favor Só um passadão Ih, vamos buscar aquela KTM Vamos Sobe, sobe Ô, ô Gu Vixe, o Gu morreu E aí, Gustavo Vixe, o Gustavo, cuzão Ó, os cara matou ele Não sei, par Vamos pegar voltando Ó, os cara matou ele, fio Ó, pô, 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 pô E aí, fio Vai, desce do bagulho Tá chapando, cara Não, 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 caiu Dropa, não, dropa, não Muito cara, caiu Muito cara, cuzão Depois você pega, parça Esse mané que tá de MP5, viado Pega ele Depois, né, pega ele Vamos, vamos tocar isso aqui na mata Tá de MP5, já Pegou a arma dele, fio Tá pegando Roubando minha moto Tá de touca, ladrão Você é quem, João? Cadê meu parceiro Que você matou? Vixe, ele logo Está se soltando, cuzão Oxe, fio Pegar ele Ele sumiu, parça Acho que ele que deu CR Será? Deu, deu CR Buscou aqui Deu logo CR Passar a missa lá na KTM Vamos tirar aquela Você não quer pegar a KTM? É, vamos aí Vamos aí pegar aquela KTM Vamos lá Nós vamos logo tirar aquela Só ver, irmão Tiado Caralho, parceiro Deu desacerto, entendeu? Eu falei pro parceiro Acompanha a nós, cuzão Desacerto Ixi, é o parceiro ali? Não é, não Não é, não É, sim Aê, parceiro Solta o meu parceiro Solta o meu parceiro, João Solta o cara Vai, João Solta o parceiro Para de revistar o mano Vai, filho Está revistando o mano, caralho Vamos aí, vamos aí Pega ele, pega ele, cara Estou conseguindo Carry Sai daí, cara Estou conseguindo, pai Estou revistando ele Toma um chá, ladrão Não, só um chá, ladrão Não, só um chá, ladrão Não, só um chá, ladrão Ah, cê sabe, mano Faz acontecer nessa porra, mano Respeita Ó, se já tiver saudade Toma aquela KTM lá, tio Já vamos finalizar Que tá ligada, filho Vai deitar sem puff Vai deitar sem puff Os drac também não tá nem emoção, né, tio Ó lá, ó A bicha esperando nós Manda, mandando Puta, chapei, fiado Chapei, calma aí Já pronto, louco Mais um kit Eu esqueci que é o Que é o 2 Mandei logo um kit nela Ó o frango Tá aqui ainda Hoje os drac fez acontecer, hein Ó, vamos mata Hoje, fio Salseiro Cê sabe, né, cuzão É os drac, fio É os meninos das motonas, né, pai Forte abraço Esse pai lá tá logo sucateado Ó o pneu da frente Como é que tá? Eu também acho, pai Acabei de ver Mas vai assim mesmo Tô nem aí Eu levo ano Quero ver Sucateada, pai Tá, né Vamos aí Aham Mas tá ligado, minha família Vídeo vai ficando por aqui Quem gostou aí Tamo juntão, rapaz Por ter assistido até aqui Abraço da quadrilha Um forte abraço